Fala moçada, tudo beleza? Estamos saindo rumo a cidade de Cláudio, cidade próxima aqui de Itaúna. Deve dar uns 110 km aproximadamente, não estou certo agora. Tivemos um contratempo aí. Galera, companheirada nossa saiu mais cedo, mas ontem fui dar uma ligada na moto, já estava desconfiado e batata, a bateria deixou na mão. Quem acompanha o canal aí já sabe, a nossa moto está completando dois anos. Semana passada estivemos em Ribeirão Preto, encontro do grupo de S1000XR. Já percebi que ela não estava normal, uma partida um pouco mais, dava sinal de cansada, falei, vai deixar na mão. Mas foi bacana, deu tudo certo lá, três dias em Ribeirão Preto, voltamos, a moto ficou parada a semana inteira. Ontem fui dar uma ligada e aí, pau. Então acordamos de manhã, trabalhei aí para encontrar, adquirir um cabo para fazer chupeta, conseguir ligar a moto, comprar bateria. Fazer todo o procedimento de carregar a bateria com o produto, deixar ela descansando. O carregador, etc. Estamos saindo agora um pouco mais tarde, rumo a cloud. Então pessoal, só comentar rapidamente. Quem acompanha o canal aí, postamos o vídeo a semana passada, do final de semana lá em Ribeirão Preto. Com o pessoal integrante do grupo S1000XR Brasil. Voltar a reforçar aí para o pessoal acompanhar nas redes sociais aí no Instagram. Arroba S1000XR Brasil. Publicações top aí sobre a motocicleta S1000XR, as aventuras dos integrantes do grupo, viagens aí. Então curtam lá pessoal. Mas a notícia triste que nós tivemos aí no final de semana foi na volta. Maioria do pessoal da região de São Paulo, lá da capital, Santo André. Nós aqui de Minas, veio gente de Brasília. Tudo beleza, mas na hora que nós chegamos em casa, no domingo depois do almoço, tivemos a triste notícia aí que um dos casais que estava lá no encontro com a gente, acidentou na rodovia dos Bandeirantes, chegando em São Paulo. Infelizmente faleceram os dois na hora pessoal. Todo mundo ficou abalado, muito chateado. Mas vamos colocar na mão de Deus aí. Infelizmente teve acontecimento aí muito trágico. Então comentando desse acidente pessoal, moto por si só já é um perigo natural, né? Não tem para-choque, a gente, o corpo nosso é o primeiro a sofrer em caso de algum impacto. E nesse caso pessoal, uma fatalidade aí. Rodovia dos Bandeirantes, uma rodovia excelente. A melhor rodovia do Brasil há vários anos. Ele estava num trecho de quatro faixas. Mas como tem muito motorista aí que é brabo, rapaz, não sai da esquerda. A maioria dos motociclistas, inclusive a gente também, anda pela direita. Onde a gente consegue um fluxo mais contínuo e um trânsito menor, entendeu? Normalmente é só algum ônibus, algum caminhão. Você faz outra passagem e já continua. E uma mulher que estava na esquerda, foi sair numa alça que tinha para sair da rodovia. Ela cruzou com tudo, com receio de perder a saída. E o nosso amigo estava na faixa da direita, provavelmente num ritmo bom, né? A mulher entrou na frente, ele deu no carro. Deu impacto no carro da mulher, voaram longe. E aconteceu isso aí, pessoal. Então é o que a gente fala sempre. Motocicleta na rodovia, principalmente motocicleta de alta cilindrada. É atenção total. Nada de descuido. Mas nesse caso eu nem sei falar a verdade, viu? Porque provavelmente ele estava numa zona neutra. A mulher não conseguiu ver. Estou, né? Estimando, né? A gente não sabe. Pode ser que ela olhou no retrovisor, viu que não vinha ninguém. Pode ser que ela deu seta. Mas a hora que ela cruzou para a direita, ele vinha vindo e deu essa tragédia. Então se for andar na direita, pessoal, nunca assumiu o risco aí de algum motorista desatento aí de carro cruzar na nossa frente e acontecer isso aí. Vida que segue, né, gente? A gente anda de moto, sabe que tem um risco envolvido. Mas é atenção, é cuidado, é tentar diminuir os fatores de risco aí, mas infelizmente não tem jeito. Totalmente seguro e isento de possibilidade de acidente, a gente não fica. Então a gente toma cuidado, recomendo a atenção aí para minimizar o risco durante qualquer viagem, durante qualquer passeio. Mas vamos lá falar de coisa boa. Estamos então indo para a cidade de Cláudio aqui. Encontro tradicional aí, sexta, sábado e domingo. Inclusive hoje é um dia que deve ter muito movimento, mais no final da tarde e à noite. Show do Detonautas. Mas a gente vai no bate-volta, né, vai chegar lá para o volta de meia e pouco. Ficar um pouco lá, bater papo com o pessoal. Lá para as duas e meia, três horas, estamos voltando. Nós não vamos para ficar, não. Pessoal, já aproveita aí que está ligado o nosso canal aí, já clica no like no nosso vídeo. Já se inscreve aí no nosso canal. Para ficar por dentro aí das nossas publicações. Aventura sobre duas rodas aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Rodamos uma motocicleta BMW S1000XR. 160 cavalos. Moto muito elogiado pela crítica aí, muitos apaixonados. Mescla aí de, né, de conforto, de versatilidade, de esportividade. Então é isso aí. Dando certo, a gente volta depois com outro vídeo, pessoal, lá sobre o encontro de Cláudio. Vamos ficando por aqui. Valeu mais uma vez pela companhia. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! E até o próximo vídeo.